Primeiramente, boa noite a todos, porque todes não existe. Gostaria de parabenizar o respeito e a minha fala assim como eu respeitei a de vocês. O que se discute aqui hoje não é o acesso a moradias. O que se discute aqui hoje é a hipocrisia. A hipocrisia de um movimento que diz lutar por moradias, mas atenta contra a propriedade de outras pessoas. Nós defendemos o acesso a moradia, mas nós não defendemos a invasão. Nós defendemos o acesso a moradia, mas nós não defendemos o terrorismo. Nós defendemos o acesso a moradia, mas nós não defendemos a vagabundagem. Se trata de questionar a hipocrisia destes movimentos, que servem como massa de manobra de um projeto político, de um invasor de propriedades que quer ser prefeito de São Paulo. Ninguém na tribuna pode chamar o povo de vagabundo não. O orador, a vereadora, não se referiu a ninguém como vagabundo. Ele usou o termo vagabundagem. Vocês, apesar de estarem indignados comigo, eu tenho pena de vocês, porque vocês são usados por essa gente. É essa a verdade. A verdade é dura de engolir, mas ela deve ser dita. Nós defendemos o acesso à moradia. Nós não defendemos a baderna. Nós não defendemos a invasão, porque invasor de propriedade é criminoso. E o lugar de invasor de propriedade é na cadeia. Então, cadeia para quem invade propriedade. E se a carapuça serviu, vereadora? Sinto muito.